Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Você sabe qual foi o avião mais rápido produzido em série? Foi esse aqui, o Lockheed SR-71 Blackbird. Ele foi usado apenas pelos Estados Unidos e 32 foram construídos e operados por 24 anos pela Força Aérea Norte-Americana, a USAF. Em 1990, quando um deles foi entregue pela USAF para o Museu Nacional do Ar e do Espaço em Washington DC, o avião voou de Los Angeles até lá, atravessando toda a América do Norte, em apenas uma hora, quatro minutos e vinte segundos. Na Guerra Fria, era muito importante aos Estados Unidos saber o que acontecia na União Soviética. Para fazer fotos desses alvos, foi criado um avião espião, o Lockheed U-2, que voava muito alto, além do alcance dos mísseis antiaéreos e dos caças soviéticos. Mas, estes desenvolveram novas armas e em 1º de maio de 1960, o U-2 foi abatido sobre a União Soviética. Só a grande altitude já não garantia a impunidade desses espiões aéreos. Então, se decidiu unir a elevada altitude de voo a uma velocidade supersônica extrema. E foi daí que nasceu o Blackbird. Ele foi construído pela Lockheed, na Califórnia, mas era tão secreto que foi levado de caminhão em grandes caixotes escoltados pela polícia, que não fazia a mínima ideia de que carga era aquela, para ser testado numa base secreta no deserto de Nevada, a Área 51. Essa primeira versão era o A-12 e voou em 1962. Era tão secreto que não foi usado pela Força Aérea, mas pela agência de espionagem dos Estados Unidos, a CIA. Mas até para a CIA era um desafio operar um avião tão complexo e ele só foi usado entre 1967 e 1968. Enquanto isso, a USAF obteve a sua própria versão, mais avançada ainda que o A-12, maior, mais potente e com maior alcance. Era o SR-71 Blackbird, que voou em 22 de dezembro de 1964 e entrou em serviço em 1966 e assumiu as tarefas dos A-12 da CIA, além de outras, servindo para reconhecimento estratégico, o que engloba a espionagem. Então, esses jatos nunca voaram com armas, não eram aviões de combate. A velocidade máxima do Blackbird era de pouco mais de 3.500 km por hora, mais rápido que qualquer caça do mundo. E para suportar as forças e temperaturas nessa velocidade, 85% da estrutura era de titânio e as janelas dos cockpits de um quartzo especial. Afinal, num voo normal de missão, a temperatura externa dessas janelas passava de 300 graus centígrados. Mas, no fim, os SR-71 não faziam missões invadindo o espaço aéreo soviético. Até porque os satélites espiões tinham tornado isso desnecessário. Em vez disso, eles voavam na borda das fronteiras soviéticas ou de outras nações, obtendo informações preciosas nas defesas desses países. E era um avião tão extraordinário que até se tentou uma versão armada, um super caça, o F-12. E três protótipos foram feitos e testados, mas acabou cancelado. A USAF aposentou os seus últimos Blackbird em 1998. E os dois que eram usados pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, para pesquisa, pararam de voar no ano seguinte. Mas o Blackbird vai ser sempre um ícone na história da aviação. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho